Quase com as histórias dele aí, a gente vai tocar, tem um baldeio da água. Tudo registrado aqui. Que agora o amor é diferente, que na reza é a morte que não me escute. Mas eu sou o amor, valendo, e eu não se siente. Você tem um bom momento. Que será o seu amor? E aí, é Bahiaíra! Oi, galera! Bom, Hawaii! Oi, Cláudia! É Alisson aqui, André do Fiatan. Nós estamos sentindo muito de sua fauna. E aqui mesmo no Brasil, se algum dia quiser, volta daqui a esta casa. Vamos lá! E aqui é o negão! Vamos dar um abraço! Um abração, beijão! É maravilhoso! É maravilhoso! Beijão, beijão! Meu amor, saudade, saudade! Um beijo! Lia! Tá filmando aí, ó! É maravilhoso! Buenas noches! Beleza! Que ele é maravilhoso! O que é isso? O que é isso? O que é isso?